Todo mundo passa por essa situação. Tá ali, tu parece que tá emagrecendo, tá emagrecendo, mas chega um determinado momento que trava. Você fala assim, meu Deus do céu, não tá adiantando mais, eu não sei mais o que eu faço e começa a arrancar os cabelos. Você tá aí meio travada no seu processo de emagrecimento, não sabe o que fazer? Então eu vou te ajudar, bebê! Vem comigo nesse vídeo que a gente vai conversar. Mais um caso de Responde no ar e sou com o meu amigo Sombra aqui nesse vídeo para ajudar nos... Olá! Nas suas dúvidas, bebê! Que a gente responde é o videozinho onde eu tiro as suas dúvidas aqui, ó, de forma mais profunda e mais intensa. Sempre que você quiser que eu responda pra você aqui em vídeo, mande sua perguntinha na caixinha de perguntas nos meus stories no Instagram. Se você estiver vendo esse vídeo aqui pelo Instagram, você já é de casa, você já é vendo pelo YouTube também, for nova aqui, se inscreve no canal. Toda semana tem muito vídeo bom pra te ajudar, combinado? E aproveita, já senta o dedo no like, que eu tenho certeza que você vai gostar do babado que eu vou te falar hoje pra te ajudar aí nesse emagrecimento. Temos duas perguntas. Duas seguidoras mandaram perguntas distintas aqui pra gente responder. O que nós temos, Sombrinha? Vamos começar com a Tatiane. Oi, Tati! Emagrecimento na amamentação. Socorro, salsicha! Socorro, salsicha! Sabe por que ela tá pedindo socorro, Sombra? Não tenho filho, mas assim, já sei, né? Porque elas dizem, e é muito real isso. Minha irmã teve filho agora recentemente, que a fome aumenta. Sério? Porque eu achava que emagreci, que eu fiquei ali sugando, sugando. É a grande ilusão, vou te falar, tá? O seguinte, ponto 1 que o Sombra trouxe. Porque tem muita mulher que fala assim, ai, tô grávida, ai, vou comer, vou engordar, depois ela amamentar a menina, uma benção, aí vê, ó... Aí tá ela lá. Engordou os quilos dela lá, amamentando. Nada de emagrecer. Ué, mas me enganaram aqui. Porque acontece, gente, não caia nesse golpe não, tá? Na realidade, quando a mulher tá amamentando, existe um aumento de gasto calórico ali, né? Se o corpo tá gastando um pouquinho mais de calorias, realmente existe. Mas não é um aumento tão grande assim. Vou chutar aqui, de cabeça, tá? Que pode ser que eu erre um pouquinho ali, algumas calorias. Mas uma média de 200, 300 calorias no pau da pau da viola, tá? Vamos jogar 200 aqui pra gente jogar baixo, que ainda é melhor. E o que acontece? 200 calorias, meu amor. Dois ovinhos. Dois ovinhos cozidos, matou essas calorias a mais. E aí elas tão ali e falam assim, não, tô amamentando, você vai ver. E aí o negócio não vai, porque justamente continua comendo além do que precisa. Então essa fome, vamos pensar que... É a Nath o nome dela? Não. É a Tati. A Tati. O Tati, vamos pensar o seguinte, algumas coisas podem estar vinculadas com essa fome exacerbada. Então pode ser, sim, um pouquinho de fome real, que tá aumentada. Ou pode também ser, que normalmente pega muito nessa hora, e eu sei que é difícil. Muitas coisas, né? Se for filho de primeira viagem, aí, na verdade, a privação do sono acaba com o peão, né? A privação do sono, não tá dormindo direito. E você vira uma teta ambulante, porque nenenzinho pequeno, começa a gestão, você só quer mamar, 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 cada meia hora, tá mamando por meia hora, que daqui a pouco, a hora que você vai morrer, ela quer mamar de novo. E aí você vive naquele ciclo, não consegue nem se arrumar, tadinha, tá toda, né? Aquela puerpério maluco. Então pode ser que essa ansiedade, esse tédio, essa angústia, essa falta de contato com pessoas, já te gera nessa angústia de fazer você querer comer mais. Mas não necessariamente uma fome, tá? Como que a gente pode driblar isso sendo fome ou sendo isso que eu falei? Procura deixar essas refeições suas mais caprichadas, nutricionalmente falando. Em que sentido? Procura comer mais comida de verdade, comida mais densa, sabe o que brota da terra, o que nada, o que voa. Então carnes, frango, peixes, ovos, arroz, feijão, mandioca, batatas, vegetais, salada. Nem que você coma isso em todas as refeições. Aquele pratinho de comida bem feito. Além de ser muito gostoso, e se for fome, você vai querer comer isso nem que for duas e meia da tarde, três horas da tarde, além de ser bem gostoso, eles vão te saciar por muito mais tempo. Se você ficar tentando beliscar uma bisnaguinha, uma bolachinha, um pãozinho, um cafezinho, um caputino de novo, um bolinho, né? Isso não te sacia por muito tempo. Esses alimentos mais refinados, fontes de carboidrato, estimulam mais a nossa fome, como eu já falei pra vocês algumas vezes. E aí, junta a angústia, junta a ansiedade com o tédio, com esses guere-guere, você vai ficando um saco sem fundo realmente. E no final, ou você ainda engorda, ou não emagrece os quilos que você ganhou da gestação. E aí vai te deixando mais angustiada ainda. Se você puder nessa hora, obviamente, ter ali uma rede de apoio, né? Que alguém que cozinhe, que faça comidinho, se você tiver o tempo de cozinhar melhor ainda, ou que você compre então essas refeições mais caprichadas, mas deixa no jeito. Deixa no jeito, que assim, ter pronto é o melhor caminho. Então, qualidade da refeição. Sem falar que o bebê agradece, né? Porque a qualidade do leite vai ser outra. É sombra. Leite se quer e quer e não dá, né? Não dá. Ah, maravilhoso. Isso é verdade real e absoluta, tá bom? E aí, se você melhorar as suas refeições, esse gasto calórico ali um pouquinho maior que tá acontecendo com a amamentação... Ih, bati o braço aqui no microfone. Bateu aí, gente? Fez um fucufuco? Fucufuco. Esse gasto calórico que tá um pouquinho aumentado aí com a amamentação pode ser um aliado pro seu emagrecimento se você ajeitar a sua alimentação, tá bom? E aí você não fica sentindo fome. Aí é aí que é o babado. Você não quer ficar sentindo fome, comer o que vai saciar e você fica plena aí. O tempinho que o nenê dormiu, amém, Deus, nanô, você não vai abrir a geladeira. É a hora que você vai tomar um banho rapidão, vai lavar o cabelo, vai fazer um negocinho, vai dar uma arrumada na casa, porque o tempo ali, minha filha, é curto. Descasso. Descasso. Ou dormir, né, tadinha? Não dorme. A bênção da mãe é quando ela consegue dormir. Like, 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 like. Dá um like nesse vídeo se você é mamãe recente, se você está amamentando. Eu tenho alguma amiga também que está passando por isso. Já manda esse vídeo pra ela também, tá? Tenho certeza que ela vai se sentir um pouco mais acolhida e de repente já solucionar esse problema. E temos uma segunda pergunta. Kelly. Oi, Kelly. O nome da minha irmã. Ah, é verdade. Tem um momento em que não sai mais do lugar. Faz que não emagreço mais. E aí bate um desespero, e aí bate uma angústia. Kelly, meu amor, sabe o que eu sempre falo nessa hora? Todo mundo já falou isso, eu também já falei isso, a gente fala. Existe duas coisas. Primeiro é que existe uma hora que você está no emagrecimento e você chega no seu peso ideal, naquilo que é saudável e natural pro seu corpo. Então a gente tem um peso que vai ser... Eu tenho um peso que vai ser natural pra mim, ideal pro meu corpo, conforme a minha estrutura, minha genética. O Sombra tem outro, o Ari, que é nosso videomaker aqui, tem outro. Todo mundo tem. Então chega uma hora que o nosso corpo estabiliza com aquele peso e é o peso saudável, tá bonitinho, maravilhosa. Mas vamos dizer que você está num processo de emagrecimento, você ainda não chegou nesse final e parece que o negócio não está indo, né? Não está indo. Primeiro, o emagrecimento não vem constantemente na mesma velocidade. Provavelmente você via alguns quilos, uma mudança bem mais rápida no começo da sua mudança de hábitos do que você vê depois que você já mudou. Isso é normal. Acontece que, frase que a gente sempre fala, talvez o que te trouxe aqui não te leve ao próximo nível. Então é a hora de você analisar a vidinha como que está e ser muito sincera com você. Sabe por quê? Porque a gente sempre está fazendo alguma merdinha, né, Sombrinha? A gente sempre está fazendo uma merdinha, que é o seguinte, vamos olhar todas as vertentes e ver realmente onde está tendo ali alguns pecados? Por quê? Porque alguns errinhos que antes não faziam diferença no seu processo, talvez hoje façam. Errinhos assim, final de semana, tá rolando ainda umas exageros alimentares ou tá bonitinha? Dá pra melhorar ainda um pouquinho os excessos do final de semana? Dá uma atenção. Os seus treinos, a sua atividade física, tá indo bonitinho? E não só, vamos dizer que você tá indo bonitinho, mas tá treinando bem? Tá treinando bem? Tá morrendo? Tem que morrer nessa obra. Tem que, tem que... Tem que vomitar. Se sair bonita da academia, é porque não treinou direito. Então tá indo bonitinho? Tá saindo cansada? Será que de repente dá pra aumentar a intensidade desse treino? Como que tá o teu sono? Tá dormindo bem? Tá acordando descansada? Tá dormindo muito tarde? Tá dormindo aqui quatro horas por noite? Isso atrapalha também. Vale sim, de repente, analisar, fazer os exames, observar os seus hormônios, tireóide, hormônios sexuais. Faça um check-upzinho também pra ver se tem alguma coisa aí que tá desandada que pode ser regulada. O que mais, sombrinha? É... Aí vê que elas também da... Será que realmente estacionou? Ou é a gente... A gente tá se enxergando, né? É a questão da foto, né? Carabinosa. Uma coisa que eu sempre falo pra vocês alunos do Método KG, aliás, se você é aluna minha do Método KG, me dá um oi aqui nos comentários que eu gosto sempre de ver a presença de vocês aqui. Também tem essa distorção de imagem que o Sombra falou. Não tô mesmo mudando mais ou será que eu tô querendo ficar vendo minha evolução só por balança? Precisamente se a pessoa treina. Então como que você pode avaliar? Sombra falou foto, a gente faz fotinho, aquela fotinho de antes e depois, aquela fotinho assim, ó, vai guardando fotos pra você conseguir fazer um comparativo. Algumas vezes o nosso corpo vai mudando e o peso não tanto, mas você começa a ver melhora de celulite, melhora de gordurinha aqui, gordurinha ali, que na balança não aparece, mas na foto, é uma delícia de ver. Ai, minhas alunas, eu tenho várias alunas e várias clientes que falam assim, ai, eu acho que não tá adiantando, a minha camisa tá adiantando. A hora que ela faz, ela fala assim, o quê? A gente nem lembra como tava. A gente se vê sempre no espelho. Então é muito comum que a gente tenha também essa distorção. Então observa como você tá avaliando esse emagrecimento também. Se forçar por balança, já tá errado aí. Faz fotinho, pega roupinha, isso é a melhor forma de você ver também e dar uma atenção. Seja sincera com vocês, não precisa nem me contar, tá? Se eu for pontuar aqui, coisas que eu preciso melhorar na minha rotina alimentar, na minha rotina fitness, sempre tem coisa, gente. Sempre tem. Daí, bem mais, eu vou indo. Vou dar uma intensificada aqui, a melhora dali. Tem momentos que a gente tá meio sem vergonha, aí a gente vai... Mas sempre tem. Se não tá dando resultado ainda, ou parou, tem coisa pra fazer. É a busca pela melhoria contínua. Ah, é muito coach, cara. Muito coach, eu amei. Sombrinha, como é que tá o seu emagrecimento? Tá joia. Tá ó, a merda. Baby, eu espero que eu tenha te ajudado. Conta comigo nos comentários se você também sente que o seu emagrecimento tá travado e se você já observa algumas coisinhas que você pode melhorar. Comenta comigo, compartilha, não tenha vergonha não. Eu tenho certeza que coisas que você de repente precisa melhorar vai ser um ponto que vai ajudar outra coleguinha que tá assistindo esse vídeo e vai comentar aqui também, tá bom? E eu também quero muito saber. Ó, se você gostou, deixa seu like, se inscreve nas outras redes também YouTube, Instagram e TikTok, fácil de você acertar, Camila Garbuio em todas elas pra gente bater sempre muito papo e falar lá de figurinhas diferentes e de coisinhas que não tem nada a ver com emagrecimento que a gente adora falar de várias coisas. Combinado? Beijo no coração. Beijo. Tchau. Ah não, peraí, vou contar uma história. Foi pescado de quente semana aí tiraram uma foto espontânea em mim, assim, sabe? E eu falei, olha que bonitão o sombra ali, o sombra é um presente. Tá bonito? Até aí fui descendo e olha assim, aquela pança, assim, sabe? Uma, olha, o sombra tá bom, mas essa pança aí não é dele. Esse anexo? É, agora eu vou trabalhar nisso. Então maravilhoso. Ó, hashtag, agora nos comentários, hashtag Sombra Fit. É. Hashtag Sombra Fitness. Fitness. Ai, gente, estarei aqui pra ver. Aí eu revela a imagem do sombra. Vou postar foto. Maravilhoso. Beijo, coração, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.